E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui Fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo Vocês gostam muito de podcast, então já deixa aquele like Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito E caras, hoje eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim Vamos começar pela boa, que é o seguinte Esse final de semana lançaram uma atualização aí pro BO4 E essa atualização basicamente melhorou os servidores do jogo Tá muito melhor pra achar sala BR Tá muito melhor o tick rate dos servidores Parece que subiu pra 62 Eu vi gente falando que subiu pra 64 Não sei qual dos dois foi realmente Mas cara, tá muito, muito melhor, mano Nossa senhora, melhorou demais As balas de sniper agora, elas acertam, cara Quando você se atira no peito do cara Agora pega, mano Então tipo assim, tá muito, muito melhor pra jogar E caras, isso foi por causa da comunidade Isso foi por causa do barulho que a galera fez lá no Reddit Por causa dos vídeos E tudo isso aconteceu por causa de um youtuber Um cara, aquele cara que eu falei no outro vídeo Ele que foi o responsável por fazer todas as pesquisas E por divulgar todos esses dados Então vale a pena sim fazer vídeo Vale a pena sim falar sobre Porque, véi, é assim que as mudanças acontecem Teve muita gente criticando lá no outro vídeo Falando que, ai, porque era por causa do tanto de players Muita gente defendendo a Activision e a 3R Não tem que defender ninguém não, véi A gente tá pagando full price 230 reais ou então 300 e não sei quantos aí A versão deluxe Mano, eles tem que entregar o melhor produto, cara Não tem discussão Eles tem que entregar o melhor produto Nada justificava eles terem feito uma beta com 60 de tick rate E depois abaixado pra 20 Não tem nada que justifica, cara Eles ganham bilhões aí com COD E não tem dinheiro suficiente pra investir no servidor Não tem, não tem justificativo E outra, eles estavam agindo de má fé Porque o que que acontece? Não teria problema nenhum Que eles abaixarem o tick rate do servidor Se eles tivessem avisado, certo? Se eles tivessem falado, ó Agora no lançamento A gente tá abaixando o tick rate Porque vai dar muito player E se a gente não abaixar o servidor vai cair Igual aconteceu nos anos passados Mano, ninguém ia ter falado nada Ninguém ia ter reclamado de nada Eles simplesmente avisavam A galera ia falar, ah não, tá, beleza E aí, quando é que vocês vão voltar pra 60? Eles iam falar, ah, daqui umas duas, três semanas A gente volta pra 60 E mano, ficava tudo lindo, tudo maravilhoso Mas não Eles tiveram que abaixar os trens sem avisar ninguém Ainda bloquearam todos os programas Que fazem os cálculos de rede E essas paradas O cara lá no vídeo dele Ele fala que ele teve que burlar um monte de sistema lá Porque eles simplesmente não deixavam rodar o jogo Se você estivesse rodando esses programas Ou seja, eles não queriam que ninguém descobrisse E mano, isso não é uma atitude certa Cara, você não pode fazer isso com o consumidor Transparência é tudo, véi Transparência Se tivesse avisado, não tinha dado treta Não tinha dado nada Então assim, mais uma vitória aí pra comunidade Esses caras que vão atrás dessas informações Mano, esses caras merecem muito crédito, véi Porque é por causa disso Que a gente consegue fazer as mudanças, beleza? Então ó, vocês estão vendo aí que as coisas mudam Quando a comunidade se posiciona, certo? O que a gente tem que fazer é continuar com essa posição Então assim, notícia muito boa, cara Eu tô muito feliz Essa gameplay que vocês estão vendo aí no fundo Eu peguei ontem, inclusive E tipo, tava jogando muito tranquilo, véi As balas tão acertando Tá uma delícia agora Tá muito melhor Ainda tem alguns problemas muito graves nesse jogo Por exemplo, o spawn, véi Nossa, o spawn desse jogo tá assim Meu amigo Tá esquisito, véi Eu não sei quem que jogou muito aí Mas quem jogou muito já reparou que os spawns tão estranhos Mas isso aí é assunto pra outro vídeo A notícia boa é essa Melhorar os servidores Testa aí se você não testou ainda Vê se realmente as balas tão acertando Eu achei que melhorou muito pra quem joga de sniper Porque realmente não tava dando, véi Se acertar os caras assim no peito Mano, no braço assim, ó Toda vez que eu atirava no braço Não acertava Porque é uma região da extremidade assim, né Do corpo Não acertava de jeito nenhum E agora já acerta no braço Tanto que eu fiquei assustado Quando eu acertei um tiro no braço Falei, mano, não é possível Tá pegando um tiro no braço Agora sim Infelizmente, cara O que é bom dura pouco, né Então a gente tem que falar agora da notícia ruim Vocês sabem do novo sistema aí, né De caixinha Que não vai ter aquelas caixinhas normais Vão ser esse mercado negro Que você vai jogando E você vai upando E aí você vai librando as coisas, certo? É um sistema estilo Fortnite Mas Tem um porém Tem um migué aí nesse sistema O que que acontece, cara? No Fortnite Você upa No Battle Pass No passe de batalha É baseado em challenge, certo? Você vai fazendo as challenges E vai upando no passe Ou você também Pode jogar E Subindo de nível, né E aí você vai Upando no passe Mas o principal é você fazer as challenges E mano Qual que é o problema Aqui no Black Ops 4? A forma de você upar Não é por challenges É por tempo Eles já mexeram muito Nesse tempo aí Eles diminuíram Na metade O tempo Que demorava Pra upar Só que assim Cara Ainda tá uma coisa ridícula Faltam aí uns 50 dias Eu acho Pra terminar o evento Alguma coisa assim Em torno disso E mano Se os caras fizeram o cálculo Da primeira vez que saiu Esse mercado negro Você precisava jogar 8 horas Por dia Durante os 50 dias Pra você conseguir chegar No nível 200 Que é o nível máximo Do passe Aí tá Mano É um emprego, cara É um emprego Vou jogar COD É o meu emprego agora Jogar 8 horas por dia Aí tá, beleza O galera reclamou Eles abaixaram o tempo Agora são 4 horas por dia O que ainda é Uma coisa ridícula, cara Quem que joga 4 horas por dia Só os caras que vivem De COD, né mano Só os caras que fazem nada Da vida E ficam o dia inteiro jogando Não tem como você jogar 4 horas por dia Durante 50 dias, mano E esse não é nem O principal problema Tem outros problemas Um exemplo de problema, cara Como você upa Por tempo Não por skill Nem por challenge Nem por nada O número de players Que ficam inativos Cara, vai aumentar demais, véi Vai aumentar demais A gente já viu isso Em outros CODs No WW2 agora Tinha aquelas challenges De você simplesmente Completar a partida O tanto de gente inativa, véi Era só inativo Você ia jogar infected, véi Não dava Porque metade da sala Tava toda inativa Simplesmente pra terminar a challenge Então assim É muito possível Que a galera fique inativa Por causa disso Por ser por tempo E ainda assim Não é esse o problema, mano O maior problema é o seguinte Activision pegou o sistema de paz Do Fortnite Estão tentando ganhar muito dinheiro Com esse sistema E como que eu imagino Que vai ser, cara? Se as coisas continuarem Do jeito que estão Eles não vão mudar Esse sistema de tempo Você vai ter que pegar por tempo Ninguém vai conseguir Terminar esse negócio a tempo Você vai estar lá Quase que terminando Na temporada de evento E vai faltar um monte De categoria Aí o que você vai fazer? Você vai ter que comprar As categorias Com code points Igual no Fortnite Você compra Com a moedinha Com V-Bucks Aqui vai ser com code points Mas a questão é Você não vai Não vai ter alternativa Porque no Fortnite Você faz as challenges E consegue terminar o passe Em tempo Tranquilamente Qualquer um consegue Terminar o passe Aqui não, mano Não tem challenge Não tem nada Eu não sei se eles vão implementar Algum tipo de challenge Mas eu imagino Que mesmo se eles implementarem Não vai ser igual ao Fortnite Você não vai conseguir Fazer tudo antes do período E vai ser isso aí, mano A forma deles ganharem dinheiro Vai ser desse jeito Você vai ter que comprar O resto do passe Com os code points Ou senão Você vai ter algum tipo De turbo E de boost Que você vai jogar Menos tempo E vai conseguir Tudo isso com code points Então, mano Eu fico triste Com essa situação, cara Porque, tipo assim Eles sempre vêm Com essas coisas, assim De que vai ser melhor Esse ano vai ser melhor A hora que chega ali Próximo do Natal, mano Eles começam a fuder com tudo Quando a galera já comprou O mesmo code Todo ano é assim, velho Todo ano Ai A gente só vai pôr Item cosmético Nas caixinhas Aí passa o Natal Começa a tacar Um monte de arma lá Que você só consegue Pegar nas caixas Quantas vezes a gente Já não viu isso E, mano Eu não acho que esse ano Vai ser diferente, viu? Infelizmente Activision é Activision Mercenária fudida, mano Tinha que explodir essa bosta Na moral mesmo, velho Nossa O COD Ele seria uma franquia Um milhão de vezes melhor Se não tivesse na mão Da Activision, velho Se não fosse uma empresa Tão fudida Que nem a Activision Que só quer saber de dinheiro, cara Então, cara Se preparem aí Porque Não vai ser diferente esse ano Se preparem Pra época do Natal Depois do Natal Que o negócio vai ficar feio, velho Vai começar a vir arma Nesse Nesse sistema aí A gente não vai conseguir as armas Vai ter que comprar mesmo Com o COD Points Vai ser triste, mano Então, assim Comentem pra mim Sua opinião O que você achou disso tudo Se você acha que eu tô viajando Conta pra mim Como que você acha que vai ser E no mais é isso aí, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve se você ainda não é inscrito Deixa aquele like E é nóis, mano Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí